Você ouve agora, Palavra do Coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Acolho você nesta terça-feira louvando a Deus. Queremos hoje renovar nosso desejo de seguir Jesus sempre, cada vez melhor. Quero agradecer também os testemunhos que têm chegado, viu? Quem quiser pode deixar o testemunho no nosso portal Coração Fiel, no nosso canal no YouTube. É bom porque assim temos um retorno daquilo que Jesus está falando, com todos nós, inclusive comigo, enquanto faço o programa. Quero hoje também fazer um apelo. Estamos na última semana. Para nós é muito importante encerrar o mês sem dívida. Quero pedir a você uma ajuda pelo amor de Deus. Sim. Se você puder nos oferecer o seu apoio financeiro, o nosso sistema de comunicação continuará evangelizando os quatro cantos do mundo. Você pode também devolver aqui o seu dízimo, sem esquecer sua paróquia, viu? O dízimo é um dever do cristão, um mandamento da igreja. E Deus, por meio da palavra, fez uma promessa. De abrir as comportas do céu àqueles que devolvem o dízimo. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Então você vai devolver na sua paróquia porque ela te dá o sustento espiritual. E pode também dividir o seu dízimo devolvendo aqui na comunidade Coração Fiel. Você tem que ajudar aquela realidade, aquela paróquia, aquela comunidade que te sustenta na fé. E isso vai ser muito importante para a nossa comunidade porque nós estamos levando o evangelho. E isso tem sido garantido pela generosa contribuição de tantos amigos fiéis. Deus lhe pague. Vamos continuar nossas reflexões. Hoje, terça-feira, queremos dar continuidade às reflexões que durante este mês de setembro nos ajudaram a aproximar das Sagradas Escrituras. E hoje quero falar com você sobre as parábolas de Jesus. A palavra parábola quer significar uma história, uma alegoria. 90% das parábolas que Jesus contava, na verdade, eram criações da sua mente, de homem que viveu no meio da sociedade, passou a maior parte da sua vida na cidade de Nazaré. Quase todos os elementos das parábolas de Jesus têm a sua origem no dia a dia da cidade de Nazaré. Quando vamos à Terra Santa, é interessante, inclusive, passar mais tempo em Nazaré do que em Jerusalém, porque assim foi com Jesus. Jesus ia todo ano a Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa. Em ocasiões especiais, ele se dirigia até a cidade santa. Mas ele morava em Nazaré. Em muitos momentos encontramos essa expressão, Jesus de Nazaré. E é lá, convivendo com sua mamãe, a Virgem Maria, com seu pai, São José, com seus colegas, seus primos, seus vizinhos, ali Jesus convive com pastores, convive com os cobradores de impostos, os fariseus, os doutores da lei, convive com aquelas pessoas mais pobres, os coxos, os aleijados. São esses os elementos que nós encontramos com maior quantidade nas parábolas do Senhor Jesus. Qual é a finalidade das parábolas? Primeiro, é importante dizer que o Senhor não está mentindo. Ao criar uma história, ao elaborar um enredo, Jesus está usando uma técnica de pregação. Ele é o verdadeiro modelo de todo pregador. Alguns chegaram a dizer ninguém jamais falou como esse homem. As pessoas ouviam a Jesus e ficavam impactadas, não apenas com a riqueza, com a beleza, com a seriedade, mas também com a autoridade. O Espírito Santo, por meio dos lábios de nosso Senhor Jesus Cristo, se utiliza desta ferramenta de linguagem, a parábola, para explicar, para ensinar, para exortar, para corrigir, para revelar a nova lei, a nova aliança. é por isso que muitas vezes o Senhor fala, em verdade, em verdade, vos digo. Essa expressão, em verdade, em verdade, na boca de um judeu, significa, eu juro. E se você prestar atenção em muitas das parábolas do Senhor Jesus, Ele encerra dizendo, em verdade, em verdade, vos digo. é como se o Senhor estivesse concluindo a história com uma frase, uma ordem, um convite, uma promessa. É lindo estudar as parábolas do Senhor Jesus, o momento em que Ele se revela como exímio pregador, pregação que servia para emoldurar aquelas lições divinas que o Senhor nosso Deus quer que nós aprendamos. A quem Jesus contava as parábolas? É muito interessante observar que no começo de cada parábola nós encontramos os elementos do ambiente. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos. Naquele tempo, Jesus disse aos doutores da lei. Naquele tempo, o Senhor disse às multidões. e ali encontramos o destinatário da mensagem. Isso é muito importante para entender por quê ou o que o Senhor estava explicando. Muitas vezes, quando o Senhor se dirige aos discípulos, nós entendemos que estas colocações servem para a igreja, para os padres, para os bispos, para os missionários, para todo o batizado. Veja, por exemplo, lá em Mateus 10, quando Jesus se dirige aos discípulos. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos. E no final, Ele diz, ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha aí, o Senhor explicando para os discípulos que era preciso ir atrás de quem se perdeu, daqueles que estão distantes da igreja. Isso se aplica até os dias atuais. Quantas são as parábolas de Jesus? Várias. Depende, inclusive, de como você vai interpretar, porque algumas parábolas, algumas histórias, são contadas ao mesmo tempo, duas ao mesmo tempo. Mas aí, poderíamos citar quando Ele conta do sal da terra e da luz do mundo, o administrador desonesto, as bodas, aquele homem que construiu uma torre, os dois filhos. inclusive, há poucos dias nós meditamos isso no Evangelho do domingo. O filho pródigo, que é muito conhecida, a parábola da figueira, a parábola do joio, a parábola da ovelha perdida, parábola maravilhosa de o rico e Lázaro, a parábola do semeador, a parábola do vinho e dos odres. Meu Deus, quanta riqueza! E eu quero testemunhar a você, cada vez que eu ouço a parábola, que eu leio a parábola de Jesus, mesmo que eu já tenha ouvido, mesmo que eu saiba qual é o final, sempre aprendo algo novo. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Onde encontro as parábolas? Nos quatro evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali você vai conseguir colher esta mensagem riquíssima dos lábios de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu desejo, desejo mesmo, que este mês de setembro tenha servido para que você se apaixone mais e mais pelas Sagradas Escrituras, a Santa Bíblia. Quero rezar agora para que isso se torne realidade na sua vida. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, teu Filho e nosso Senhor, pelas mãos da bem-aventurada Virgem Maria, derrama sobre nós o Espírito Santo. ungidos pelo Espírito Santo, queremos te louvar, Senhor, pela beleza da palavra, pelos ensinamentos que a palavra nos garante. Senhor, que o teu Espírito Santo unja também os olhos, os ouvidos, o coração de cada pessoa que se coloca à disposição para ler e rezar a palavra de Deus. Senhor Jesus, tu és a palavra que se encarnou. Socorra-nos, abençoe-nos, que a partir de agora tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós e que já nos revelou pela santa palavra, se cumpra, se realize, se torne concreto. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração Se inscreva no se100, mongep. E se inscreva no se% anlete e se inscreva no suito e Principal em